As micro e pequenas empresas vão fechar 2023 como as principais empregadoras do país. Um levantamento apontou que essas empresas foram responsáveis por 65% das vagas de trabalho geradas este ano. Para quem está desempregado, quando chega o final do ano, a esperança é uma só. O que vier, estou dentro, só quero trabalhar. Está no mercado trabalhando. As micro e pequenas empresas são as maiores empregadoras do país. No mês de outubro, de acordo com o SEBRAE, essas empresas geraram 124 mil vagas, do total de pouco mais de 190 mil postos de trabalho. O número representa 65% das contratações efetuadas. Enquanto as médias e grandes empresas foram responsáveis por cerca de 70 mil novas vagas, o que equivale a quase 37% do saldo. A gente tem de ser disponibilizadas aqui no Cine Bahia vagas, tanto de empresas de grande porte, mas também de empresas de menor porte, que tem na sua rede de funcionários em torno de 10, de 5 funcionários, mas que também empregam. Então é importante o trabalhador entender que ele pode sim ser efetivado para essas vagas. A gente pede ao trabalhador que atualize seu cadastro, então trazer toda a sua documentação, RG, CPF, comprovante de residência e de escolaridade, sua carteira de trabalho física ou digital, para que ele possa fazer um cadastro bem elaborado e a gente tenha mais facilidade de encaminhar esse trabalhador. De acordo com o SEBRAE, 70% das vagas de trabalho no país criadas esse ano tiveram como origem as micro e pequenas empresas. Este salão de beleza, por exemplo, contratou mais quatro funcionárias. A gente mudou de espaço, né? O nosso espaço já não comportava mais a quantidade de clientes que a gente estava atendendo e a gente aumentou a quantidade de profissionais. Não precisa, às vezes, nem ter formação, que a gente acaba formando a pessoa aqui, mas está aberto a ser criativo, né? E ser diverso e ter um olhar plural. Eu comecei em julho desse ano, comecei aprendendo primeiro os critérios para poder trabalhar com a maquiadora, todo o processo de biossegurança, que é muito importante. Então, pude deslanchar a minha carreira trabalhando e atendendo clientes das mais diversas categorias possíveis dentro da maquiagem. Hoje, 12 profissionais trabalham no salão, o dobro de quando o negócio foi aberto, há 14 anos. E os funcionários podem crescer junto com a empresa. Taluama é um exemplo disso. Eu comecei fazendo unha, depois fui procurando outros cursos, sobrancelha, eu sempre fui muito curiosa e muito observadora. Então, eu aprendi muita coisa olhando. E hoje, estou me formando como cabelileira.